A CIDADE NO BRASIL Eu que fui o louco, ainda com toda a picada, ainda com o gato. De novo, Coutinho, de novo? Vai, Coutinho! Vai, vai, um, dois, três, oi! Ah, Coutinho, tá muito violento no comando. Tá. Calma aí, vamos diminuir esses comandos aí, tá muito... Pode dar uma exponencial nervosa. Pode soltar? Pode. Meu caralho! Não, ficou melhor. Tá mais suave agora. Solta os comandos pra ver se ela tá trimada. Agora ficou legal. Aê, Coutinho, agora dá pra você voar. Sem comando pra direita. É? Vai ter que aumentar o comando pra direita. Por isso que eu não sei tirar. É, o dei comando aqui também, ela não virou. Ele só fala isso que eu posso. Vem, vem, vem! No estômago! Vou ficar atrás dele, porque você não vai pensar nisso mesmo. Acho eu, né? Pô, lá no mato. Esse cara fez uma decolagem perfeita. É isso? Um pouso... É, aumentar o comando pra... 90%. Onde que foi? Ai, meu, dois, um, pô. Tá beleza agora, né? É, melhor agora. Tem comando agora? Só que... Tem que deixar lá... Os nariz pra baixo aqui, que ela... Ela tá muito... Parece que ela tá leve aqui, né? Cabrada. Não, tá... Agora sim, ó. Só tô tomando lá, ó. Ó. Beleza? No meio das pernas aqui. É, é. Certo, ó. Máquina. Pra gente pegar lá na mão. Vai pra cá. Pô, tá de novo? Tô! Você gosta a cerca, né? Tô! Seleção a pôr! Tô! 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 Ah, a pôr! Ah, e agora você vai ver o pôr! Tô! Faltou o comando Faltou o comando Faltou o comando Faltou o comando Eu falei que não tem preço Acertar no posse não tem preço Não fique triste. Não foi você que fez isso. Que sorte, hein, Coutinho? Pô, cara, a bateria tem que ter, hein? Que bom, né? Que bom, que bom. Eu olhei, eu olhei, eu olhei. Eu falei, eu posso estar lá. Eu posso estar lá. Onde é que pegou aqui, ó? Pegou bem embaixo. E o receptor? O receptor só torceu os pinos, mas eu acho que funcionava. Vamos levar lá pra ver. Fazer um... Acabou a nossa brincadeira agora. Vai, vai. Vai, vai.